Olá, meu canal no YouTube fez um ano e hoje eu vou compartilhar com você os meus aprendizados nessa jornada. Olá, tudo bem? A gente tem um ano de canal do YouTube. Pode ser, Rafael? Racista, rache. Foi assim que eu conquistei seguidores. Vamos lá. Bom, depois de um ano de canal, eu separei pra vocês três aprendizados que eu tiro aqui dessa jornada toda junto com vocês. O primeiro deles é em relação ao primeiro passo. Se vocês acessarem meus primeiros vídeos aqui no canal, vocês vão ver que eu faço cara de assustada, falo toda assim, tensa e tal. Porque o começo é difícil mesmo. Eu nunca tinha gravado pra uma câmera... Gravado pra uma câmera? Só pra celular. É, tudo bem. Hoje em dia ainda dá, mas vou tentar de novo. Talvez eu tivesse menos natural e menos à vontade em frente às câmeras. Isso porque é difícil você fazer uma coisa que não tá necessariamente falando com a pessoa ali na hora. Você não sabe se alguém vai assistir ou não. Se você tá falando com indivíduos, se você tá falando com um grupo. Então tem uma série de coisas que passam pela nossa cabeça e que com... Tá vendo por que demora pra gravar? É isso. Esse é o problema. E que com o tempo, elas acabam sumindo aí do nosso radar. Hoje em dia, quando eu vou gravar um vídeo, são coisas que não me ocupam a mente, né? Não são preocupações que surgem em relação a isso. Então, acho que a minha primeira recomendação aqui de aprendizado e dica pra você é... Dê o primeiro passo. O primeiro não vai ficar excelente ou perfeito. Um ano depois também não vai estar ainda, mas com certeza vai estar bem melhor do que aquele primeiro. E daqui a um ano, tenho certeza que estarão melhores do que estes que a gente faz hoje. O importante é a gente se manter firme e melhorar sempre. O segundo foi me abrir pra ouvir a opinião de outras pessoas. Eu tenho aqui uma equipe que me ajuda muito, o Rafael e a Ana, que são os nossos produtores. Vem falar... Vem falar! Vem falar vocês dois! Não, não vamos, que depois vocês não vão se impor. E eles me ajudam a sintetizar ideias e também a colocar eventualmente uma perspectiva de quem está ouvindo aquele conteúdo pela primeira vez, de como esse conteúdo vai ser mais fácil, de mais fácil entendimento pra vocês. Então, parar, ouvir e aceitar essas sugestões pra me adaptar também foi uma coisa muito importante. Tenho certeza que hoje o canal tem um perfil e um estilo muito contribuído e co-construído junto com eles. E o terceiro, não sei ainda... Cadê aquela dica? Cadê? Cadê? Vai, vai, vai! Vai, cadê a dica? Vai! O terceiro, ele vai me falar agora. Fiquei rápido! E o terceiro ponto é essa interação com a audiência. Eu uso diferentes mídias sociais, como Instagram, LinkedIn, Facebook e aqui o YouTube. E pego o feedback de vocês sobre qual é a dúvida específica, onde eu posso ajudar em termos de conteúdo pra carreira de vocês, pras práticas de RH. E uso isso tanto pra adaptar a minha abordagem, a minha linguagem, quanto na definição das pautas, dos temas dos vídeos. Afinal, esse conteúdo é feito com muito carinho, pra que seja algo de valor e que agregue pra sua vida. Então me conta, qual vídeo do canal você mais gostou até hoje? Que vídeo te impactou, que fez a diferença na sua vida, na sua carreira? Eu vou fazer esse, mas aí talvez a gente grave de novo tudo, tudo bem? Um ano do canal do YouTube da mamãe. O que você fala quando alguém dá um joinha pra baixo? Que a pessoa não entendeu o vídeo. E quem que curte todos os vídeos da mamãe? Eu! E quem é o meu maior fã? Eu! Oba!